É isso aí rapaziada, salve salve, Diego Moto Filme na Voz, só mais um videozão com outro cenário aqui ó Motoca diferente, quem acompanha nós de uns dias aí já sabe que essa aqui é a 150 braba do meu irmão E sabe também que eu já falo em vários vídeos, que essa aqui foi a minha primeira moto do canal Foi com essa moto aqui que eu comecei o canal, se você for lá ó, voltar tudo lá ó Comecei o canal com essa moto aqui, projeto com essa moto aqui tem Em marcha rapaziada, satisfação total geral que vem chegando aqui E é isso aí mano, porque que eu tô com essa moto hoje? Eu tô gravando um conteúdo com ela, já gravei uns vídeos de entrega com ela E eu tô com ela hoje mano, pra gravar pra vocês se compensa ou não você comprar uma moto usada agora no ano de 2022 Rapaziada, usada como eu falo? Usada sendo uma CG 150, uma moto desse porte, essa aqui é ano 2006, esse modelo vai até 2008 Depois começam os modelos injetados, que vai até de 2009 a 2013 2014, 2014 é 150 ainda e 2016 já começa a 160 Rapaziada, eu vou começar pelo primeiro ponto mano, 160 usada Mano, a gente no nosso canal aqui, vem falando que 160 é uma moto que é uma moto muito boa É uma moto que tem alguns probleminhas crônicos, algumas coisas que por falta de cuidado acontece Aí ela vai, começa a bater uma válvula, começa a ter um, entendeu? Mas não deixa de ser uma moto boa Se você cuidar Uma moto dessa aqui, ela aguenta mais, meio que passando batido, sabe? Ou seja, eu acho mais confiável você comprar No escuro assim, ó, pum, tô precisando comprar uma moto, achando preço bom Eu acho mais confiável você comprar uma moto dessa aqui, ó, uma 150 Do que comprar uma 160 usada, mano Vocês podem ver aí, ó A minha, eu já falei, já expliquei pra vocês Eu tinha uma vermelha, a titã vermelha Eu vendi ela porque estava com o quilômetro muito alto Se eu deixasse passar mais, eu ia perder muito valor de venda nela Se eu tivesse que fazer o motor, ia perder valor de venda nela Então, mano, uma motinha dessa Eu acho que compensa demais você comprar Ela usada assim, ó, no escuro Uma moto dessa aqui, acho que hoje em dia você vai achar na casa de uns 5 mil, mano Sem brincadeira Mas É... É uma... Uma boa opção, mano Essa moto aqui, mano Eu peguei ela Pra você ver como a bicha aguenta, mano Peguei ela com o motor zoado, mano Peguei ela com o motor zoado Eu andei um ano, mano Só trocando o óleo ali, pai, pum, cuidando A bichinha aguentou o tranco, mano E eu cheguei a fazer o motor dela Mas por... Porque teve... Tive a oportunidade Porque não travou, mano Não travou A bichinha aguentou firme E... Também, mano Levando em consideração Que tem gente que acompanha a gente Gosta de moto Ou... Tá até pesquisando o que fazer Que... Tá querendo uma moto pra trampar, mano Não uma moto assim Tem que ser zero quilômetro Com certeza Existem essas pessoas Que não precisa ser zero quilômetro Uma moto Pra poder comprar A precisão Tá aí, mano Todo mundo quer uma moto Pra... Pra meter marcha nos trampos, mano Então é isso aí, mano Com certeza É uma ótima opção Essa moto aqui Ela tem várias versões, né Nessa época aí A... A Honda Ela meio que brincava Com acessórios ou não Na moto Hoje em dia O que a Start tem A Fã no... O que a Start não tem A Fã tem E a Titan tem Tipo, uma mais completa Que a outra Nessa época que tinha A versão que é essa daqui Que é sem nada Ela é roda de... De raio E... Partida no pedal Freia lona Nas duas rodas E pode ver Que que tá com a partida elétrica Essa partida elétrica Foi o primeiro trampo Que eu fiz aqui no canal Tem vídeo aí também De fazer nesse serviço E... Tem a versão freia disco A versão só com partida elétrica E tem a versão mais completinha Assim que vem com... Com bacalhau Freia disco E a partida elétrica São a versão KS ES E ESD Aí em 2010 Veio a Fã 150 Veio a Titan 150 Que acrescentou KS ES ESD E a versão EX Disse que vinha com a roda de liga E é isso aí mano Na minha opinião Eu achava mais da hora Esses bagulhos aí mano Você poderia ter uma Titan Exemplo hoje em dia Como seria eu acho Seria uma Titan Monstrona Asinha Pai Pum Com as rodas raiadas Original de fábrica Seria da hora mano Eu não faria isso Que nem hoje em dia Pai Mas eu acho que Seria da hora Se saísse de fábrica assim Igual era na época Dessa moto aqui E rapaziada Dá uma moto muito boa mano Você é louco Esse aqui ó Aguenta você fazer entrega Aguenta você dar umas viagens Tem todo vídeo disso aí Aqui no canal Com essa moto aqui mano Então o que eu tô falando Tem prova aí no canal Você pode acompanhar Eu dei uma modernizada aqui ó Nela Esse guidão é de 160 Retrovisor é de 160 As luvinhas é igual A 150 também é igual E o punhozinho de 150 Ó o cabinho saindo por cima aqui ó Ficou chave E é isso aí rapaziada Tamo indo pro trampo com ela Hoje pra gravar esse conteúdo Pra vocês Já deixa o seu like aí Comenta a sua opinião mano O que você acha Eu acho que é muito arriscado Você comprar uma 160 usada mano E hoje em dia Igual eu falei A primeira 160 Saiu em 2016 Nós já estamos em 2022 Já vai começar a aparecer Bastante 160 usada aí mano E várias coisas A gente tem que levar em consideração É Extremamente proibido Você comprar uma 160 usada Não mano Mas tem bastante coisa Que você tem que levar em consideração Quilometragem É Ah mano Sei lá Tem gente que cuida E tem gente que não cuida Então você tem que ver Certinho ali Esses pontos Saber Olhando assim ó Se a pessoa cuidou Ou não cuidou Tá ligado Agora uma moto dessa mano Você pegar ela em pézinha Bonitinha Mete marcha Que se ela vai embora Sem dó no coração Ela vai embora 150 tona de manobras Essa moto aqui Eu cheguei a comentar Com meu irmão mano Quando ele for vender Ele vai me dar um salve Eu vou comprar essa moto aqui de volta Então eu vou fazer um projetinho nela Rapaziada Já pensou? Imagina aí A bichona com frente de 160 Um bacalhau de 160 Por enquanto é isso aí O motor Vamos esperar Vamos ver Vamos fazer um projetinho Nessa do Braba aqui ó Manda uns kitsão Novo nela Daquele jeito Ela não tá acelerando muito mano O CDI dela deve tá zoado O limite do corte de giro dela Tá meio errado Só marcha a família Mas aí Eu vou ver quem tem uma Uma filezinha E nós vai fazer um teste Qual que anda mais? 150 carburado Ou a 160? Essa daí Todo mundo pede Mas é da hora Essas motinhas aqui Hoje em dia Sem choro Pode pegar O bagulho que aguenta Rapaziada Eu vou encostar aqui E já volto com vocês Oxe carai O câmbio desceu Sozinho aqui Bicho Que porra é essa? É massa Na 150 Você vê aí que Mano é uma moto normal A moto é normal Ah mas ela é carburador Mano A manutenção de um carburador É mais barato Do que você mexer Numa injeção eletrônica Então ela ser carburador Pra quem quer começar A andar de moto Pra quem quer Uma moto no rápido Ali ó Pra trabalhar Mano É a melhor coisa É a melhor coisa Ó Essa moto aqui ó Ela dá uma sujada No carburador Meio que direto Porque ela fica Muito tempo parada Mas aí Que nem ó Ela tava bastante Tem parada Os primeiros dias Que eu pus ela pra rodar Ela tava dando Umas falhadas Em questão de combustível Na aceleração Mano Aí eu andei um pouquinho Nela Já era O bagulho já foi Não mandou limpar nada Tranquilão E bora Mas aí Pra você limpar Um carburador aí ó Uma vez ou outra Você vai gastar 50, 60 reais aí ó Nessa faixa aí Mais ou menos Então é uma manutenção Barata mano Uma motinha dessa aqui Isso é louco Eu falo isso E é uma coisa Que se eu precisasse Eu faria também mano Oxe Com certeza Eu comprei uma dessa Eu tinha uma moto Mais Sofisticada assim ó Que a minha primeira moto Mesmo foi a FAM 150 Ano 2012 Eu Tive uns problemas Financeiros lá Vendi a fã E peguei essa mano Entendeu? Eu falei não Vou pegar essa motinha Sem medo Que a moto é boa pô Isso foi no ano De 2018 Se eu não me engano 2018 ou 2019 Eu peguei Eu peguei essa moto Em setembro de 2018 Acho que o primeiro vídeo Do canal aí É janeiro Janeiro de 2019 E de lá Foi só Inovação Mano Essa moto aqui Eu cheguei com ela Foi bem pouco Acho que eu tinha uns 500 600 inscritos Se você é um desses 500 600 inscritos Que viu essa moto Na época Um salve pra você Um forte abraço Pra você Que acompanhou Meu trabalho De lá Até aqui E se você Não é dessa época É da Titã Vermelha Muito obrigado também Satisfação total Mano Tamo junto Eu sou parceiro De todo mundo aí Se você chegou ontem É nóis Tamo junto Satisfação total O que importa É você estar aqui Fazendo parte da família E colando com nós Sempre aí Certo mano Fortalecendo Da hora Satisfação total Família É isso aí mano E quem vir futuramente Também Tamo junto É isso aí mano Eita caminhão Espera aí Eu vou ir por Um caminho diferente Aqui mano Tomara que não tenha Comando ali Mas tá suave Essa moto tá no meu nome Se eu moro em 4 e 4 Tá tranquilo A moto tá no meu nome Ele tá em dia Vem pro nome Rapaziada Ali na frente Eu vou parar E mostrar a placa Comentário no meu vídeo Anterior a esse Acho que vai ser anterior O vídeo subindo a placa Da Titã 160 Falando assim Mano Faz um vídeo Pra 150 Só que essa moto aqui Vixe Ó anos Que eu já levantei A placa dela Anos 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 Ali na frente Eu paro e mostro E mostro pra vocês Como é que ela tá Ela tá no naipe Essa motinha aqui É pegar e ser feliz Eu só tenho que arrumar Essa questão da aceleração dela Só bora Só bora Olha aí ó A bichinha Querendo andar Mas ela dá um 120 Para Eu tenho quase certeza Que é o CDI dela Que tá zoado Eu tenho um CDI Em casa Que é um CDI Sem corte Mano Da 125 2009 Vai funcionar Vai funcionar A partida Porque se você Põe um CDI Errado Ela não funciona A partida elétrica O CDI Original Dessa moto Ela Eu não tenho a partida Do zero A moto tem que furar O bloco do motor Do lado Da numeração Então se Se der alguma merda Você tá na merda E eu Meti macho No trampo E bora Coloquei o CDI Original dela Ela risca 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 Mas não pega A risca Que o Que o CDI Manda pra vela É pouco Aí ela não liga O da 125 Mesmo a parte De 125 Partida No pedal Funciona Só que não tem limite Ela não vai cortar De giro E o corte de giro Da 150 2008 É da hora Demais O corte de giro Da braba Bagulho É da hora Acho que ali na frente Dá pra parar Pra mostrar a placa Pra vocês Mostrar como tá A placa Não vou mostrar A placa É uma 150 De manobra Dessa aqui Vamos ver Aqui Na hora que eu ia parar Acabou o sol Na calçada Não vai dar Para parar aqui Não Mas vamos indo Vamos indo Acompanha Eita Pegou a lombada Acompanha O pião Pião nada Tô indo trabalhar De 150 Rapaziada Eu quando crescer Eu trago uns projetinhos De umas motinhas Assim Porque eu gosto Também Eu gosto Eu trago Deixa nos comentários O que vocês acham Bastante gente faz projetinhos De XRE Só de 160 Eu vou trazer Umas motoquinhas Assim mano Antiguinha Vamos ver Se vira Ó Vamos mostrar pra vocês Aqui como é que tá a placa Tá no naipe Essa aqui Deixa eu tampar aqui Ó lá Tá no grau A plaquinha Ó Chama E a bichinha Tá aí Mostrinha De manobras Certo mano Rapaziada Acho que é isso aí mano Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Pra não ficar muito longo Satisfação total Se você assistiu até aqui Tamo junto Obrigado pela sua audiência Pela sua atenção E é nóis mano Satisfação total Se você gostou da ideia Aí ó Se inscreve no canal E acompanha mais vídeos Novos por aqui Certo E seja muito bem vindo Se você chegou por aí agora Eita Parou Um quadrinho de leves Um quadrinho de leves Um quadrinho de leves Obrigado.